Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que o xalá te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável pelo terreiro de uma das senzalas de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e deixarem uma mensagem aí, Saravá Senzala. Vamos direto ao tema do vídeo? O tema do vídeo é, Exu pode usar um terço? É, é, é. Eu ia parar de fazer vídeo agora, de uma hora para outra veio esse tema. Exu pode usar um terço? Aqueles terços, sabe? No momento que você vende na igreja católica, que o Preto Velho muito utiliza, Exu pode estar utilizando? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês o seguinte. Qual que é a diferença de um Exu para um caboclo? Ou a diferença de um Exu para um Preto Velho? Ou a diferença de um Exu para uma criança? Ou de um Exu para um boiadeiro, para um marinheiro, qualquer coisa? As pessoas vão falar assim, a evolução. Existem muitos Exus, eu não sei se vocês sabem, que eles já podiam ser Preto Velhos, eles já podiam ser Caboclos, só que eles não quiseram. A única coisa é que eles acharam melhor, é continuar se manifestando como Exu e evoluindo, continuar evoluindo daquela mesma forma, porque o seu trabalho da forma que ele estava fazendo, aparentemente para ele, era muito mais viável. É como se você tiver, você tem um livre-arbítrio, eu prefiro, gosto de fazer o trabalho que eu faço, e eu não quero ser Preto Velho, não quero fazer um trabalho de Caboclo agora, eu acho muito mais interessante eu continuar da forma que eu estou e evoluindo dessa forma. Por que não? Então a gente não tem que ter essa visão que Exu é menos evoluído, ou mais evoluído que um Caboclo, um Preto Velho, uma coisa e outra. Porque existem muitos Exus que já podiam ter sido Preto Velhos, ou já podiam ter sido os Caboclos, evoluído a sua patente, mas não quiseram, simplesmente continuaram evoluindo como Exu. Isso está errado? Não, certinho. Aí vamos imaginar que existe um Exu que vem regido pela força de Oxalá. Oxalá no sincretismo religioso é Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Exu vem com um terço. E aí? Hum? Está errado? Por quê? Por que Exu não pode usar terço? Por que Exu não pode beber água? Hã? Qual que é essa pegada? É só me provar como mais um é dois. Quem falar para mim que Exu não pode beber água, que Exu não pode usar terço, escreve nos comentários aí o porquê. Mas uma coisa é plausível. Não vem com conversa que o meu pai de santo falou que não pode, e uma coisa e outra, tá? E ele falou que não pode por quê? Me explica. E eu venho aqui, faço outro vídeo e peço desculpa. Assim que funciona. Se eu estou errado, eu vou pedir desculpa. Mas eu quero saber o porquê não pode. Porque todas as entidades para mim são iguais. Eu não vejo diferença alguma. A única diferença de Exu para as outras entidades nada mais é do que a energia, que é um pouco mais densa. É a energia mais pesada. Justamente por isso que você não começa o seu desenvolvimento mediúnico com Exu. Já justamente para você não ter aquela pegada, aquela... Como é que eu posso falar? Aquela dificuldade para se conectar com outras energias mais sutis. Então, por isso, você começa a desenvolver a sua mediunidade com Caboclo, Preto Velho ou com qualquer entidade da primeira linha para você não ter aquela dificuldade de se conectar com a energia. Entendeu? Então, se você começa a incorporar Exu, depois para você sentir aquelas outras energias, de repente, em alguns casos, podem ter determinadas dificuldades. Então, para que não aconteça isso, você começa a desenvolver a primeira linha. Primeiro. Só que essa pegada aqui, Exu não pode usar um terço, Exu pode usar um terço sim. No meu ponto de vista, aqui se chegasse... Eu nunca vi, tá? Nunca vi, mas eu não ia estranhar. Não ia estranhar. Pô, mas se você nunca viu. Nunca vi, porque eu fui em poucos terreiros. Eu não fui em tantos terreiros dessa forma. Então, como que eu vou falar para você que eu já tenho uma base, que eu já vi tantas e tantas coisas? Aqui em São José de Rio Preto, eu já não fui em tantos terreiros assim, como vocês imaginam. Os lugares que eu frequentei, não utilizava. Só que eu não vou achar estranho se qualquer Exu que tiver, por exemplo, para o Joaquim usa um terço, e ele continuar aquele terço no pescoço, eu não vou achar estranho de forma alguma. Se bem que ele não vai continuar, porque a energia é diferente. Você entendeu? É da primeira linha. Para não ter aquela incompatibilidade de energia, provavelmente ele vai tirar. Mas, é só isso. Você entendeu? Só isso. Já aconteceu do Atender aqui, com todas as guias da primeira linha, com o Preto Velho, para ele subir o Exuvinho rapidinho para resolver um problema, e nem tirar as guias, continuar daquela forma. E ele no meio tinha terço. E aí? Então, vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Comecem a refletir. Comecem a mudar a cabeça. A forma de analisar certas coisas. E todas as entidades são iguais. Não existe essa diferença. Um pode, outro não pode. Uma coisa e outra. Todos podem fazer o que quiser. Todos podem fazer o que quiser. Lembra? Toda ação toma reação. Todo Exu cura. Todo Exu faz descarrego. Todo Exu purifica. Faz uma coisa e outra. Tudo que um Exu faz, um Preto Velho faz. Entendeu? Ponto. A dificuldade é... Existem certos lugares que Exu vai, que a energia de Preto Velho é meio complicada para ir, que é mais sutil. Mas se precisar de ir, vai. Você entendeu? Vai. Não. Isso você tem que entender. Existem muitas pessoas que falam o seguinte. Que por mais baixo que você esteja, quem vai conseguir ficar próximo de você é Exu. Pela densidade energética. Eu até concordo com isso. Mas eu acredito que em casos específicos, se uma entidade precisar de descer lá embaixo para te ajudar em determinado momento, ela vai ter condições também. Em casos específicos. Só que Exu, pela densidade energética, ele consegue ficar o mais baixo possível junto contigo. Por mais mal que você esteja. Você entendeu? Mas a única coisa desse vídeo não era falar de Exu uma coisa e outra. A pegada era... Exu pode usar terço? Pode. Exu deve usar terço? Depende. Se ele quiser, qual é o fundamento disso aí? Você entendeu? Qual é a realidade? Por que ele está utilizando isso aí? Se ele por um acaso me explicar, eu não quero, não vou fazer diferença nenhuma. A única coisa que eu quero saber é, meu senhor, o senhor está ajudando as outras pessoas? O senhor está fazendo, utilizando a paz do amor e a caridade? Sim. Então, vamos inverter a história. Você pega um Exu das Almas. Tranca Rua das Almas. Marabô das Almas. Beuzebú das Almas. Tata Caveira. João Caveira. Exu Caveira. Qualquer um desses aí que vem com o nome Almas. Que Almas está regido pela força de Ombulu e Obaluaê. E o símbolo maior no cemitério é justamente o cruzeiro. O cara vem com um terço no pescoço, com a cruz gigantesca. Está errado. E aí? Você vai falar para o Exu o quê? Somo daqui? Não pode? Hã? Te peguei agora, né? Porra de papai. Por que não? Está simbolizando a força maior do cemitério, que é aquela cruz ali. Ou, de repente, ele não vem nem com o cruzeiro. Ele vem com um terço. Ele simplesmente vem com a guia, com a cruz desse tamanho. E aí? Então, a todos vocês, vamos parar para analisar. Tudo pode. Nem tudo deve. Entendeu? Tudo tem que ter um porquê. A gente tem que parar para analisar dessa forma. Então, que Oxalá abençoe a todos vocês. Saravá, meus irmãos de fé. Que Oxalá guie e guarde a todos nós. Esse domingo maravilhoso seja abençoado e purificado por todos os orixás na vida de todos vocês. Ah, curte, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe uma mensagem aí. Saravá Cenzala. Quem quiser vir conhecer o terreiro, está de portas abertas. E aí?